Foi preso, suspeito de roubar e desmontar uma caminhonete. Esse caso, como é que foi essa operação, Tenente? Positivo, recebemos informação ali de um local, no Jardim Itapuã, parecido de Goiânia, que estava sendo utilizado para desmanchar e armazenar essas caminhonetes roubadas. Deslocamos até o local, conseguimos fazer a prisão ali de um criminoso e várias peças ali de uma Hilux, situação de desmanche. Então essa casa servia como desmanche de veículo? Positivo, nessa casa tinha um bloqueador de sinal, conhecido como jammer, já para esconder as caminhonetes roubadas. E a pessoa foi presa nesse caso aí? Positivo, já tinha várias passagens ali por receptação e associação criminosa, todos nessa mesma modalidade de desmanche de veículos roubados. E essa caminhonete teria sido roubada aqui mesmo na região? Positivo, na capital, dias atrás. Olha, mais um trabalho da polícia, mais um trabalho da Rotam, quero agradecer ao Tenente Rocha, toda a equipe da Rotam, parabéns pelo trabalho, ou seja, duas ocorrências aí em que os policiais da Rotam tiveram que participar e fica o resultado para você. Tenente, muito obrigado aí pela participação, um abraço para vocês. Obrigado.